Olá, seja muito bem-vindo ao site Lapada Lapada. Nós estamos nessa transmissão ao vivo pelo Facebook do site Lapada Lapada. E a gente está fazendo aqui uma série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá e de Varzegrande. E o meu entrevistado de hoje é pré-candidato à Prefeitura de Varzegrande, que tenta aí ocupar a cadeira que vai ser deixada pela Prefeita Lucimar Campos. É o pré-candidato do DEM, Júlio Pacheco. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo aqui. O senhor que é diretor da empresa União Transportes. E colocou seu nome aí à disposição do partido para ser o pré-candidato, o candidato, né, passar nas convenções. Eu quero saber o seguinte, hoje o DEM tem quantos candidatos para disputar essa convenção? Bom dia a todos os internautas da Lapada. O DEM hoje, oficialmente, tem dois candidatos para a convenção. Seria eu e o Fábio Tardim. O nosso vice-prefeito, Azama, ele fez o comunicado há uns 30 dias, uns 40 dias atrás, ao partido que não seria mais candidato. Agora, recentemente, tem rumores aqui em Baza Grande que ele seria candidato. Mas, oficialmente, ao DEM, ele não comunicou. Então, oficialmente, para o democrata, eu estive com o presidente, o doutor Juarez, e ele falou, o candidato tem você e tem o Fábio Tardim. Então, hoje, nós trabalharíamos com a ideia de que o DEM só tem dois candidatos, o senhor e o Fábio Tardim. A gente sabe que o vice-prefeito José Anderson Azama, ele também deve, como o senhor comentou aí, ele vai colocar seu nome também e isso daí deve ser passado em convenção. Eu quero saber do senhor, para ser candidato do DEM, tem que ter o aval da família Campos. Como que está essa situação? O senhor já conversou com o senador Jaime Campos? Eu tenho conversado muito com todo o grupo político que é nosso, e aí inclui o senador Jaime Campos, que é o nosso mestre, com o Júlio Campos, que é referência na política e orientador do democrata aqui de Mato Grosso, e com o nosso presidente da Assembleia, que é o Botelho, que também faz parte desse grupo político, que hoje em dia é o presidente da Assembleia. A gente tem traçado ideias, trocado informações, para que seja feita a escolha melhor para a base grande. O que nós não podemos é perder a eleição em base grande. Mas as conversas estão bem adiantadas, estão bem tricoteadas, eu acho que a escolha está caminhando para o melhor para a base grande. A gente vai ter a convenção, mas o DEM vai definir esse nome como? Através de uma pesquisa? Como que vai ser feito? Recentemente eu estive com o senador Jaime Campos, e ele falou que ia fazer uma pesquisa, não é pesquisa, seria um apanhado para saber qual seria a melhor opção para a base grande. Eu não sei se é através de pesquisa ou através de uma consulta. Ele falou que até o dia 23, 22, por aí, ele vai sentar com todo o grupo, porque essas coisas não vão ser feitas somente por ele, que a responsabilidade é a de todo mundo, que ele vai chamar os vereadores, que nós chamamos em oito vereadores, são oito vereadores do democrata, juntamente com as lideranças, que seria ele, seria prefeito, seria Júlio Campos, e botelho para fazer, dentro desse grupo, a escolha daquilo que pode ser melhor para ganhar a política em base grande. Essa reunião que o senhor fala é nesse mês ainda? É, nós temos até o dia 25, dia 26, para encerrar esse assunto aí, até porque as convenções começam de 1º de setembro a 16 de setembro. Então, para o início, tem partidos que já marcaram a convenção para o dia 2 de setembro, que tem partidos que a gente tem conversado com eles. Então, nós precisamos da definição até o dia 25, para que essas possam encaminhar para os partidos, e os partidos também encaminharem, as pessoas regionais, a proposta de coligação. Bom, imaginando que o senhor fosse, que o senhor pode ser aí o candidato do DEM, a questão do vice, já tem uma definição, o DEM já tem conversado com outras siglas? Nós temos feito reuniões com o PMDB, o presidente do democrata, fez reunião com o PMDB, com o PTB, com o PR, com o PP, e são dez partidos que, o Patriotas e assim por diante. E essa escolha do vice também vai ser definida dentro dessa reunião, porque dentro dessa consulta que vai ser feita aí, deve apontar os prováveis vices, pode ser o Asama, pode ser o Calil, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós, que vai poder fazer uma chapa do qual seja escolhido o melhor para ganhar a eleição dentro do município do José Grande. Se fala muito assim que o senhor não é uma pessoa muito conhecida, né? Mas o senhor tem um passado político que ajudou a construir várias eleições aí, o senhor citou aí o Botelho, o senhor citou aí o Nereu Botelho também, né? O próprio, várias pessoas ligadas ao DEM, o senhor coordenou campanhas políticas aqui. O senhor pode, essa questão de falar assim, ah, eu não sou conhecido, mas o senhor tem um conhecimento político muito grande aqui de Varzegrande. Eu participei na política desde 72, quando Júlio Campos foi prefeito de Varzegrande. E lá para cá, toda a vida acompanhei a família Campos. Ajudei Júlio Campos quando foi prefeito, ajudei Júlio Campos em 82 como foi prefeito, depois foi governador, depois foi prefeito, Nereu Botelho, Carlos Gomes, Osvaldo Sobrinho foi candidato para governador pelo DEM. Eu também ajudei a coordenar o PFL naquele tempo, né? E depois vem Júlio Campos, vem no Cimar, o próprio, o próprio, o Alas era do DEM, ajudei a coordenar a campanha dele quando o Campo Neto desistiu da eleição, ajudei a coordenar. Então, eu faço parte de um grupo político e moro aqui em Varzegrande e tem 40 e poucos anos que eu moro em Varzegrande, né? Praticamente, eu participei da vida esportiva aqui de Varzegrande, quando nós jogávamos bola, nós tínhamos um time muito forte aqui, que era o Estrela D'Ava, então, eu posso ser conhecido no meio político, como candidato, mas como pessoa, eu tenho um nome... O senhor tem um grânsito muito bom na... Em todos os aspectos, em todos os partidos políticos, né? Porque a política... Existe adversários políticos até o dia 16 de novembro, vamos para essa eleição, né? A partir daqui de novembro. A partir daí, existe em Varzegrande. Então, eu tenho acesso em todos, conheço todos os eixos, os adversários políticos, que hoje em dia são todos amigos nossos, não tem problema nenhum qualquer, siga partidária e política. Eu estou falando até dessa questão aí de... As pessoas acham assim, ah, não é uma pessoa tão conhecida, né? E um site ontem de Cuiabá divulgou uma pesquisa e que o seu nome, apesar de ele aparecer na pesquisa, ele está muito abaixo dos que estão na primeira colocação. O senhor acha que isso pode ter essa influência? Não, é... Cada pesquisa, cada consulta que faz, aparece, aparece em número. Aparece em número em que eu estou bem, pontuando acima de 10, tem outros números que aparecem, que apareceu 6%, mas eu acho que uma pessoa que não faz parte do staff político, né? Como secretário, que eu não sou vice-prefeito, que eu não fui vereador, que eu não fui nada, comecei, lancei meu nome praticamente em meio de março, aí começou a pandemia, né? Eu estou aí com 6%, 7%, 8%, 9% de pesquisa, eu acho que é excelente. O conceito que a gente tem aqui dentro do Brasil é grande, eu tenho aí hoje em dia 80 presidentes de bairro, eu sou uma pessoa que tem um trânsito muito grande com o pessoal comunitário, né? Então, eu acho que o meu nome destaca bem, considerando que eu lancei praticamente em 30, 60 dias, eu sou preganizado. Eu me sinto satisfeito e orgulhoso de ter essa pontuação aqui dentro do Brasil é grande. E essa mesma pesquisa mostra que o deputado federal Emanuelzinho é o primeiro colocado aí com 18%, o segundo seria o Calil. O senhor acha que o DEM poderia fechar ali com o Emanuelzinho, de repente, sendo vice? Não, eu acho que o Emanuelzinho tem a sua pontuação, não chega tanto pelo que a gente acompanha e vê em outras pesquisas, mas é um nome que é conhecido. Eu, inclusive, ajudei a coordenar a campanha de Emanuelzinho aqui dentro do Brasil é grande, né? É meu amigo particular, pessoal, ele, o pai dele. Eu tenho tido várias e várias conversas com Emanuelzinho e ele está pronto a participar do grupo político. ele jamais seria um candidato contra Jaime Campos, essas são palavras dele, porque ele quer fazer parte de um grupo político que ajudou ele também a se eleger. Então, eu respeito muito o Emanuelzinho, mas ele faz parte do grupo político nosso. Ele não tem interesse em vir como vice, ele não tem interesse de vir como candidato a prefeito. Mas o DEM indo como vice dele, de repente? Não, eu acho que o DEM é um partido forte, né? Nós estamos aí, nós temos aí um prefeito que é do DEM, uma prefeita que é do DEM. Nós temos o senador do DEM, nós temos o presidente da Assembleia que é do DEM, nós temos o governador que é do DEM, nós temos o presidente do Congresso que é do DEM, o presidente do Senado do DEM, então DEM é uma sigla que tem que ser respeitada, tem que ser respeitada. E eu acho que a política aqui de Vazagande é o senador Jaime Campos e a prefeita do Cimar que traça os seus pauzinhos. jamais ele lançaria uma pessoa que não fosse do DEM tendo o nome dentro da sigla do DEM. Então a cabeça de chave sai do DEM de Vazagande. Tá, entendi. Então assim, o DEM, ele não há essa possibilidade do DEM formar a chapa com outro partido sendo vice. O DEM vai formar a chapa, mas ele encabeçando a chapa. É, o DEM é a cabeça de chapa aqui em Vazagande. Existe também aí uma proximidade muito grande, foi falado, pelo menos nos bastidores, isso é muito forte, o nome do Calil Baracate. Existe essa possibilidade do DEM vir com o Calil Baracate, apesar de que o Calil ele é de outro partido, né? É, o Calil faz parte de um grupo político, ajudou a prefeita a governar, aí foi secretário de habitação, foi secretário da casa de governo, a pessoa que tem que ser respeitada politicamente pela tradição da família Baracate e deles, né? A gente tem respeito, mas ele não é do DEM, né? Ele não é do DEM, então, dentro das composições, das conversas que ele tem tido constantemente com todos, a cabeça de chapa é do DEM, mas política é a arte de conversar, hoje em dia a política muda do dia para a noite, né? Mas as conversas que ele tem tido com toda a liderança política nossa, o candidato da cabeça de chapa sairia dentro do DEM, ou for eu, for a Zama, for o Tardim, mas sairia de dentro do DEM. Só queria voltar num outro assunto aqui, que a gente está falando do Emanuelzinho, apesar do Emanuelzinho está bem avaliado aqui, pelo menos é o que mostra a pesquisa. O senhor acha que o Emanuelzinho não seria candidato aqui em Varzegrande? Eu acho que não, né? Até porque o pai dele é candidato lá em Cuiabá, não tem como você ser candidato lá em Cuiabá e ser candidato aqui em Varzegrande, dois maiores polos políticos dentro de Mato Grosso, né? Até o Jaime numa recém-entrevista no canal Televisão falou que para ele ser candidato lá e aqui só se fosse mandraque, né? Então, eu acho que ele pode ser candidato lá ou ser aqui, né? Os dois é impossível. Impossível, né? Doutor Júlio, o que o senhor acha que o credencia para pleitear aí a candidatura à prefeitura de Varzegrande ser o futuro prefeito da cidade? Primeiro que eu sou o nosso projeto político é dar prosseguimento no grande trabalho que a prefeita do Cimar tem feito. Segundo, na confiança que a gente tem do grupo político. Terceiro, na proposta que a gente quer implementar dentro da política. Eu quero fazer uma gestão participativa, né? Onde a população possa discutir os projetos para o seu bairro. e a gente pretende dividir a cidade por polos onde todas as ações que forem feitas nos polos sejam feitas em audiência pública e as pessoas possam discutir que se o dinheiro é do povo o prefeito é pago pelo povo por que não é o povo decidir aquilo que tem que ser feito num bairro? De repente a pessoa quer que coloque um pôr de saúde ou uma creche ou um campo de futebol então deixa o povo decidir o povo decide e a prefeitura executa ajuda a executar então é uma política diferenciada eu tenho uma eu quero fazer uma gestão também com os presidentes de bairro criar uma secretaria de bairro para a gente dar ao presidente de bairro a responsabilidade deles cuidarem do bairro poder pegar os agentes de saúde entrar nas casas porque eles têm acesso nesse pessoal então o presidente de bairro às vezes é tido com um problema para mim ele é uma solução do bairro porque ele que sabe onde que a água está ruim se tem asfalto se não tem asfalto se tem água se não tem água lixo então por que que a gente não dá essa responsabilidade ao presidente de bairro logicamente vamos ter que criar uma maneira também de remunerar ele não sei qual seria o caminho se ele seria criar uma bolsa uma bolsa de bairro não sei tem cidades que existe isso aí a gente teria que estudar isso com mais carinho mas nós temos que também ter um compromisso com a classe de bairro porque ela é que traz os problemas ela é que sente que conhece que sabe das dificuldades e nós temos que ajudar eles e eles tem que cuidar do bairro por exemplo cuidar do lixo não deixar jogar lixo as endemias dar certo as endemias então nós temos que valorizar essa questão dos presidentes de bairro para que ele seja a solução da prefeitura não ser o problema da prefeitura e depois a gente quer criar também eu sou venho de uma área de esporte participei muito de esporte da gente criar uma secretaria desvincular a secretaria de esporte da secretaria de educação para que a gente possa ter novamente votar novamente ter grandes jogos as crianças poderem integrar jogo colégio contra colégio bairro contra bairro trazer a criançada da rua para dentro dentro do ginásio dentro dos esportes e aí prestigiar também por exemplo eu tive recentemente num pré-candidato aqui da manga e ele tem um negócio de jiu-jitsu lá e eu conversando com ele numa casa muito humilde simples desmanchou metade da casa dele e fez lá uma academia os aparelhos dele tudo soldado lá uma coisa bem humilde ele cuida de 160 crianças e não tem um patrocínio de ninguém e ele já foi campeão estadual de jiu-jitsu e quer mandar a gente para o Japão não sei na onde ele não tem falta de participação então quantas crianças eles estão ajudando tirando não é um esporte popular né está tirando aí recentemente eu estive com o pessoal lá do Serra Dourada tem uma tem um conjunto lá de teatro de dança e também está lá parado aí você corre no outro em box está parado então nós temos que fazer uma maneira do jovem participar do jovem de dar de dar suporte a esse pessoal todo aí para que as crianças possam sair das ruas e possam ter uma atividade porque cada ação dessa aqui por exemplo capoeira cada 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 esporte desse aqui tem suas regras então e tem e o cara vai ensinar a respeitar pai respeitar mãe respeitar isso respeitar pátria respeitar as pessoas dos idosos então isso parte isso vai trazer cidadania as crianças e muitas vezes as crianças não tem essa oportunidade então nós temos que criar novamente essa integração entre os bairros todos aí fazer um centro de convenções onde as crianças possam apresentar por exemplo o cara quer fazer uma capoeira não tem onde apresenta criar nos bairros por exemplo aqui no Parque do Lago vamos supor no ginásio do Parque do Lago uma tarde de parque de esporte a pessoa vai lá para a gente da box se apresenta capoeira se apresenta georgite se apresenta isso se apresenta teatro quantas pessoas mexem com fralta que toca fralta conjunto de fralta mas não tem onde apresentar então vamos fazer essa integração com essa juventude para que a gente possa trazer a juventude não deixar ir para o crime e trazer para cá isso a gente tem que começar na criança se você começar a fazer um trabalho disso aqui o resultado vai ser lá em cima logicamente precisa da primeira fase é a criançada aprender a segunda fase a juventude ter uma oportunidade de fazer curso profissionalizante porque que a gente não transforma essas escolas municipais em escolas profissionalizantes como soldador manicure pedicure ar-condicionado você vê uma dificuldade que você tem hoje para encontrar um operador de uma PC numa plantadeira uma plantadeira ganha milhões de cruzeiros e essas pessoas não tem oportunidade para o cara estar no Serra Dourada aqui só tem no Senai que é o curso profissionalizante o cara não tem dinheiro para pagar dele lá aqui a dificuldade que tem vamos inverter esse jogo leva toda essa estrutura para lá então são segmentos são situações que a gente tem que ir implantando para a gente chegar até na juventude até porque doutor Júlio a gente vê o seguinte essa questão hoje da pandemia está deixando muita gente desempregada eu queria saber do senhor o seguinte sendo o próximo prefeito de Varzegrande como o senhor vai trazer de volta esse pessoal para o mercado de trabalho é essa é uma situação que não vai ser fácil esse é um desafio para todos nós Varzegrande entre brasileiros e todos nós vão ter também a responsabilidade do aquecimento de todo esse mercado logicamente a prefeitura vai passar dentro desse contexto todo dando também incremento a poder aquecer esse mercado nós temos aí eu estava assistindo uma matéria esse dia que o setor de garções de serviço vai perder 10 mil funcionários diretos entre garções e cozinheiros e tudo mais então isso é um baque danado para toda a estrutura agora a prefeitura vai ter que arrumar uma maneira de aquecer mas também eu sou da seguinte eu tenho a seguinte teoria o mercado de trabalho ele sabe das dificuldades os lojistas os empresários todo mundo sabe das dificuldades e eles têm reclamado muito mas também eles têm que ajudar a apontar as soluções desse problema então aí entra a gestão participativa eu falei recentemente com uma entidade clássica CDL e eles estavam discutindo a respeito disso aí apontem a dificuldade e ajudem a apontar a solução e nós como poder público vamos ajudar a resolver o problema porque só o prefeito pensar como que vai resolver o problema socioeconômico do município não é fácil não então nós temos CDL temos a CIVAG temos a entidade de classe todos aí que tem que nos ajudar apontar qual que é a solução qual que é o caminho e nós vamos procurar a melhor maneira dando oportunidade para essas pessoas eu tenho recentemente com um grupo de empresários esta semana lá do Paraná que eles têm interesse aqui de vir aqui base é grande montar mais uma planta frigorífica mais um cortume uma mineradora aqui também da Praia Grande e a previsão deles é botar mil empregos aqui dentro da Praia Grande então nós temos que buscar agora de quarenta mil o que é o que vai trazer incentivo aí entra o governo do estado na parada a prefeitura junto com a Assembleia o senhor vai estar precisar vai precisar estar afirado aí com o governo é desse apoio porque não tem como se botar uma indústria aqui e se não tiver apoio incentivo nós temos que estudar qual que é a melhor maneira mas é o momento também vem de crescer as grandes os grandes os países que cresceram muito foi depois de uma grande crise por exemplo o Japão foi após guerra Alemanha foi após guerra então toda essa situação dessa endemia toda quando teve a gripe espanhola aqui o Brasil o mundo deu um salto depois dessas crises todas vem os ajustes e o crescimento então nós precisamos estar todo mundo engajado a parte política do Brasil todo do Brasil é grande do governo do estado da assembleia os deputados as pessoas que que mandam que sabem mexer com o povo que mexem com o povo eles tem que ajudar a achar soluções o caminho é esse aqui é fazer parte de um grupo político do qual tem força nós já tivemos experiência no passado do qual as pessoas escolheram de um grupo político errado e de onde deu então nós temos a oportunidade de ter todo esse segmento aí junto para ajudar a resolver os problemas e o acesso para isso nós temos porque nós somos muito amigos do Mauro Mendes ajudamos ele na campanha dele como governador somos amigos do Maurinho da Discol lá que é o chefe de gabinete dele que também foi empresário aqui em Baze Grande pessoa forte aqui dentro de Mato Grosso e de Baze Grande do Boteiro os deputados todos aí então nós temos acesso em todo mundo né e juntamente com um grupo político um partido político forte eu acho que isso vai facilitar trazer esse incremento do comércio mas vai ser uma crise que vai ainda vai nesse ano vai pegar um pouco no ano passado no ano que vem mas eu acho que todo mundo junto pode achar uma solução só o prefeito não vai ser capaz de resolver isso aqui o senhor estava falando momentos atrás aí da questão da liderança de bairro né ajudar a prefeitura quando os agentes de saúde forem até esses locais para visitar a casa ali né e a gente está vendo essa pandemia da covid-19 um caos muito grande da saúde pública a gente percebe que Cuiabá Varzé Grande tiveram as duas cidades tiveram aí durante o mês de julho um pico muito alto de óbitos do novo coronavírus e aí eu quero saber do senhor o seguinte o que fazer para a saúde qual que é a proposta do que o prefeito que vai entrar ano que vem o que ele deve fazer para a saúde porque assim a gente percebeu que muita gente daqui de Varzé Grande também acabou indo para Cuiabá para buscar atendimento o que o senhor acha que o novo prefeito o próximo prefeito deve trabalhar para a área da saúde eu acho que a prefeita do Cimar deu um grande salto na saúde nesses últimos quatro anos criou a UPA aqui do do Cristo Rei criou a UPA do Ipaz e os portos de saúde deu uma reestruturada na saúde mas a saúde tanto de Cuiabá como de Varzé Grande é um problema não só de Cuiabá de Varzé Grande mas da Baixada de Guiabã na questão da covid o que eu tenho informações do senador Jaime Campos é que Varzé Grande ela ficou com referência de traumatismo então a covid seria encaminhada para o Metropolitano para Santa Casa e Cuiabá e os problemas graves de cirurgia seriam aqui em Varzé Grande então às vezes faltou um pouco de explicações ou de comunicação daquilo que foi acordado a nível de estado do gerenciamento do estado da covid essa informação do senador Jaime Campos a questão da saúde aqui em Varzé Grande é uma questão que envolve o governo do estado também é uma sessão que tem que ser discutida entre Cuiabá e Varzé Grande por quê? Santo Antônio desemboca aqui o hospital lá estava fechado não sei se voltou a fechar Livramento vem para cá Poconé vem para cá Jangada vem para cá Rosário vem para cá Corizal vem para cá Chapada vem para cá então acho que tem que sentar a prefeitura o Guiabá sentar sentar juntamente junto com a prefeitura de Varzé Grande para que seja feito um consórcio de ações porque se vai essa cidade toda vem para cá aqui como pola nós temos que dar mais estrutura para cá porque se você pega aí o Pranso Corpo por exemplo quando dá de carro que chega aí de cidades próximas aqui fica tudo na fila lá para ser atendida então por que que não está sendo atendido lá porque lá fechou não tem se de lá vem para cá nós temos que reestruturar aqui então nós temos que sentar junto com a prefeitura de Guiabá junto com a prefeitura de Varzé Grande junto com o Governo do Estado e incrementar mais então o recurso que era para ir para lá está indo para lá e não está sendo de lá se está vindo para cá então vamos passar para cá e botar aqui vários hospitais referentes é um problema que tem que ser resolvido porque a vida inteira você vai ver isso aqui e tem outro problema mais agravanto isso aqui que é o custo de saúde dos planos de saúde com essa pandemia com essa crise muita gente que tinha plano de saúde cancelou esse plano de saúde como a saúde melhorou de qualidade estão migrando para a saúde pública por necessidade ou para a economia então isso o que que é isso congestionou mais a questão de saúde quanto melhor a saúde tiver mais gente vai vir porque as pessoas deixam de pagar seu plano de saúde lá que por exemplo o meu plano de saúde estava custando mil e pouco real e como que fica o negócio na pandemia isso aqui tem gente que não tem condições de pagar então você começa o que começa a migrar para a saúde pública né quanta gente por exemplo que lá em Cuiabá e aqui em Bássia Grande não estou mais pagando mas foi muito bem atendido para um socorro é logicamente que numa pandemia dessa numa crise isso aqui teve um certo congestionamento mas com a saúde do jeito que está e se der uma incrementada boa eu tenho por exemplo no plano de socorro lá a prefeita incrementou aqui a rede de cegonha né mas está dentro do plano de socorro por que que a gente não cria uma um hospital maternidade aqui desvincula de lá até porque o ambiente de lá ficou ficou próximo a um centro de contaminação que o plano de socorro quer ou não quer tem várias pessoas várias doenças que estão lá e a pessoa gestante a mulher que vai ter seu parto lá já entra dentro de um bloco que também deixa os problemas então vamos tirar vamos criar uma maternidade a mais um espaço e para lá né então são várias ações que a gente pode que pode dar prosseguimento naquilo que a prefeita fez que a gente pode incrementar mas a saúde tem que ser discutida junto com a Baixada Cuiabano para resolver se não resolver que a quantidade de gente que vem de Poconeto de livramento de jagado é muito grande né então nós temos que sentar com o governador do estado de levantamento com a prefeitura porque a Baixada é tudo esse gente que vem não é daqui não é como a prefeitura tem a obrigação de atender a todos que a saúde as pessoas não tem não tem sigla nem identidade de nada tem que atender todo mundo então mas nós temos que dar desafogar para melhor atender é um dos problemas dentro das pesquisas que tem aí um dos primeiros problemas que tem é a saúde também né porque as pessoas não tem uma certa dificuldade principalmente agora na pandemia mas eu creio que graças a Deus diminuiu muito está mais ou menos controlada não acabou mas está controlada mas que é um problema a ser enfrentado e resolvido dentro do município de Varzegrande senhor Júlio eu queria fazer agora uma provocação porque o o ex-prefeito de Varzegrande o Alas Guimarães ele esteve aqui participando de uma entrevista com a gente e eu tenho certeza que o senhor deve ver a gestão da prefeita Lucimar Campos como uma boa gestão uma gestão aprovada né mas o Alas Guimarães ele disse que se a prefeita Lucimar Campos tem uma boa avaliação é porque lá atrás ainda quando o prefeito ele construiu o pavimentor para que ela chegasse nesse nível qual que é a sua opinião sobre isso? eu acho que a prefeita tem 80 79% da aprovação da população de Varzegrande de acordo com as pesquisas que estão aí né se o prefeito Alas se pavimentou né ele não chegou nem a bater as estacas para o começo da pavimentação por exemplo a UPA do Cristo Rei aqui eu lembro muito bem que quem fez quem lançou a UPA aqui foi o Lucimar que construiu e fez tá o PAC que maior parte desse projeto foi quem recuperou isso foi a prefeita do Silmar junto ao senador graças a influência do senador junto ao congresso né porque o PAC já tinha acabado então ele pode até ter feito o projeto mas quem fez quem executou quem correu atrás do dinheiro foi o a prefeita do Silmar ele falou da UPA ali do Ipaze também ah o do Ipaze de fato o do Ipaze o prédio estava acho que 70% construído que foi não foi nem ele foi o governo do estado que fez mas ele deu o início lá mas quem estruturou quem fez quem quem imobilhou tudo foi a prefeita então se ele fez o projeto e junto com o governo do estado e começou a construção lá tudo bem mas quem executou foi mas o senhor acha assim então que não bate muito essa ideia de que ele construiu o pavimentou para ela ter essa boa gestão não acho que não até porque na gestão dele aí o negócio está complicado vocês lembram a situação que estava aí para mim não tenho crítica a ele porque meu negócio não vai ser criticar ninguém é apresentar um modelo novo de gestão de prática cabe ao povo ver o que foi feito e foi e as pessoas sabem muito bem julgar que aqui o Vaz da Grandense é tendo conversa política e só tem teóricos aqui de política aqui aqui não tem nenhum bobo então a pessoa vai avalizar e olhar o cara e falar peraí o caminho não foi esse que eu vi não e estou vendo agora então é uma maneira de fazer política a vez que para mim o empresário Flávio Vargas que também é pré-candidato à prefeitura de Varzé Grande ele também avaliou a gestão da prefeita Lucimar e deu nota 5 para ela ele disse que só não daria menos em relação até aos 40 anos que se referindo a família Campos administrando que essa nota seria mais baixa inclusive o senhor acha que a prefeita está nesse patamar de ganhar uma nota 5 mas ele está jogando contra a opinião pública a prefeita eu tenho visto várias avaliações dela em todas elas está acima de 75% e quem define isso aqui é o povo essa é a opinião de Flávio lá da Flávio e ele é candidato eu acho que tem que expor seu ponto de vista e tem que mostrar para o povo que a prefeita não fez nada está difícil porque em todos os lugares que você vê aqui tem obra de interligação é na Mara Joara no Costa Verde é no Santa Maria é lá no Capão Verde lá no Capão no Capão Grande é aqui na no Princesa do Sal é na Bela Vista é na Jardim Glória é na Vila Ipaze é na Vila Arthur é na Serra Dourada fez toda essa ligação é todo Mara Joara e assim por diante hoje em dia está sendo feito quando cabe a ele mostrar para o povo falando que está tudo errado aqui é eu que vou fazer o certo é difícil né Sr. Júlio Pacheco muito obrigado pela entrevista está mantido então sua pré-candidatura até a convenção tá eu sou candidato até sou pré-candidato estamos aí com as propostas todas e outras que não deu tempo de fazer como a questão do VLT e outras coisas pois é o VLT falar do VLT o senhor qual que é a sua opinião é a favor da conclusão ou não eu sou a favor da conclusão do VLT desde que desde que o custo do VLT não venha para os cofres de Vazegrande porque quem criou esse problema foi o governador do estado anterior vocês sabem porque que foi feito isso aqui que seja construído terminado o VLT e que o governador o governo do estado subsidia a questão agora não tem como criar o VLT e o município Vazegrande sobre desviar tirar dinheiro da saúde da educação da segurança para tocar em VLT eu queria saber do senhor o seguinte aproveitando falar do VLT a gente tem uma situação muito delicada dessa obra que é ali a Avenida da Febre quem transita quem chega de fora que vem pelo aeroporto ou quem está indo saindo aqui de Cuiabá eu todo dia estou passando ali pela Avenida da Febre é uma situação ali muito delicada porque aqui ele fala gelo baiano então aquilo ali é uma coisa muito perigosa que fica ali as margens da Avenida eu quero saber o seguinte o senhor como prefeito o senhor pretende tomar alguma medida em relação ao que está dessa obra na Avenida da Febre? o governo do estado fez um estudo e começou a ser apresentado mas foi essa pandemia deu uma confusão aí mas pela informação que tem o senador é que vai ser vai ter vai ser feito uma reunião agora dentro desse próximo mês para apresentação do estudo que foi feito da viabilidade ou inviabilidade do VLT né se foi feito pela viabilidade do VLT que seja feito e ao custo eu fico por lá se não for feito nós temos que resolver o problema né tirar aquele trem tudo lá porque foi um prejuízo enorme que deu a 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 O governador do Estado tem que olhar com carinho ao prejuízo que foi dado ao empresário de Vasco Grande e à população, mas principalmente ao empresário. E às pessoas que já perderam vida lá dentro em função dessa situação toda que foi criada. Nós temos que resolver esse problema. Se não resolver nessa gestão até o final do ano, vai ser o primeiro ato nosso, no ano que vem, será resolver o problema da FEB com a gestão. Ou acabam aquilo ou constroem aquilo lá. Não pode ficar simplesmente esperando a decisão disso ou daquele órgão e a população do Vasco Grande ser penalizada. O trânsito, a vida que for pedido e os empresários da FEB lá que são de grande prejudicado. Mas assim, se o senhor então for eleito prefeito, o senhor vai tomar uma decisão independente do que apontar esse estudo aí do governo? Claro, se apontar o estudo pela viabilidade. Mas o problema assim, há uma demora muito grande para a gente saber de fato se o governo vai ou não vai concluir essa obra. Qual que é o encaminhamento que vai ser dado. E como o senhor está falando, os empresários ali estão, já não é de hoje, né? Essa obra era para ter sido entregue em 2014, em março de 2014. Quer dizer, já são mais de seis anos. O que atrapalhou, eu acho que o que atrapalhou um pouco foi essa pandemia, porque eu estava acompanhando esse projeto todo e fazendo parte até dos estudos, apontando os indicativos e informações, né? E veio a pandemia e deu uma travada nisso aí. Mas eu acho que dentro desses 60, 90 dias o governo do estado deve tomar uma decisão. Eu não sei qual a decisão, porque já era ruim o estudo e agora a pandemia ficou pior ainda, né? Mas qual que seja a decisão, o governo do estado vai indicar o caminho. Se for o caminho para a conclusão, que seja feita de imediato, né? Se for o caminho, se ficar parado, a prefeitura tem que entrar, tomar providência para resolver o problema. O que não pode ficar daquele jeito lá, prejudicando e ceifando o vidro de todo mundo. Ok, seu Júlio Pacheco, entrevista aqui com a gente no site Lapada Lapada, com essa transmissão ao vivo pelo Facebook. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência e a gente volta numa próxima. Até lá!